E aí pessoal, mais um Dia Sem Pedal. Hoje, eu cheguei na minha canha, Nuno 6. Vamos unboxá-lo e assustar para a próxima camada. Vamos começar. Zaku, Warp Wolf Pack, Manuals, Star Guide, Oh, eu quero Pedals, Shock Pump, Torque Range, Beats, Powerful Bag, And Crazy, 29.2.4 So, So, E aqui está o bairro, então eu vou começar com a Vou botar a handlebar, e vou botar isso no stand. Vou botar a sandpaper. 5-6 milhares 5-6 milhares We remove all these reflective so that we see here the gate for the trails We have to assemble the seat post We remove the table We remove the table a little bit as we move out and I will lift the table and I can't wait Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.